Música Ouvintes e telespectadores, nos randidou em Siracotum, a Cnais Jesus Cristo, a Dome Imi. Vamos ao passo a passo para o nosso programa, o Padre Vitorita, e o programa de vida espiritual, em edição de atos do 5.05, no canal Zement TV, no Radio Nacional FM, atos ida.ida.megahertz. Malux, randidou em Siracotum, é quinta-feira santa e dané. O tema principal é o que vocês estão aqui, e o que vocês estão aqui, e o que vocês estão aqui, é a Eucaristia Mocuématã Morris Trojanlai. Confere 1 Corinto, capítulo 1.05, e versículo 1.05, em Rito. Malux, novenx, randidou em Siracotum. Ita celebra Páscoa, significa Ita celebra Jesus Cristo, ninha teros, no mate, no morisias. Teros, no mate, no morisias, idane, atorhelaba ita, liuhus e processo, luguun ida, nem maco ohing, ita laubai, rira quinta-feira santa. Malux, Jesus Cristo, atusimu, teros, no mate, idane, uluk nanain, ninha buka, atu hanghamotu, ho, ninha eskolante, sira, no hanghamotu, kidane, hanoren, sira, atu banate tuir, no moris tuir, saída, mag Jesus Cristo, hanoren. Belum, doben, sira, hotu, ixia, quinta-feira santa, ita celebra, festa, eucaristia, eucaristia, hanaren, eucaristia, fraternidade, ka eucaristia, tzolok nian, nebese la hotu. Hauluritabotsira, bahare, hamotu, kareflete, hamotu, kiha, parterua, pasqua, judeus sira nian, no pasqua, jesus cristo nian, hamotu, konini, eskolante sira. Belum, doben, sira, testamento tuan, libro, éxodo, iha capítulo, sanolore sin rua, versículo, idato, walo, continua, versículo, sanolore sin hidato, sanolore sin hat, haktuir, konaba, hamotu, ham, ham, hamotu, iha testamento tuan, en idane, mag, umakain, ide, idat, se iha libur malo, hamotu, iha familia, idak nian, ou bukamalu hamotu, atu, han, ai hang, ida, nbees, reiha, lelio, sira hang, tur hamotu, kodehan, bibi, salak, ida, nbehotinantolo, belum, doben, sira hotu, husi, sira nyehan hamoto, bibi, wang, nbees, sira hang, sikosin, nineran, iha sirenyo, dha matang, atu, nune, sira, labe, lehetan, tentasang, kaperigo, nbees, sira hasuro, iha sira nemores, wang, hira, sira maromak, lao, haré, iha sira neudamatan, iha sinal, bibi, nian, mok, sira sejetan, salvação, basira nemores, laos maroma castigo, mebe maromak, harukaona, profeta lubung, atu, sira, bel, konverte, sira, nia, an, atu, bel, fiar, iha maroma. Belun, noven, sira, bibi, danes, sejo, iha, tukutu, lorokraik, husi, testamento, tuan, han, hamoto, kidané, bibi, dané, maxiluribai, ite, bibi, wang, solok, nian, iha, testamento, fom, nebe, ita, sejare, iha, un, corinto, capítulo, sanolo, resenida, versículo, roanolo, resen, tolo, toro, nolo, resen, hito, nebe, bibi, wang, idei, testamento, tuan, sai, bibi, wang, fom, e, testamento, fom, hodifo, nini, isin, hodin, nirang, ba, humanidade, toma. Belun, noven, sira, idane, mag, eucaristia, idaneve, jesus cristo, hal, jesus cristo, hang, ham, toko nini, skolante, sira, e, depoiz, de, ihan, nabamak, jesus cristo, fahe, foti, paum, haraik, benção, silu, fahe, foban, nini, skolante, sira, hang, hodidehan, idane, mak, haun, isin, imi, hang, idane, no, imi, hal, hodihanoen, hal, jesus cristo, foti, tua, ih, kalis, nifo, benção, hafoe, nifo, wani, eskolante, sira, hemo, no, idane, nye, dhehan, idane, mak, haun, ran, imi, hemo, idane, hodih, han, no, hal, belum, doben, sira, jesus cristo, lori, tatu, ele, completa, i, retenine, muris, idane, hosin, niteros, hosin, nini mate, no, hosin, nini muris, sias, paskua jesus, nian, hoes, kolantis, sira, beleh, han, 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 paskua, eternidade, ka, paskua, idarohan, laik, nian, neves, elahoto, hosin, han, hamutuk, sinal, unidade, sinal, fraternidade, ka, sinal, amizade, em, edela, beleh, ketak, han, hosin, emaselo, hosin, dane, hamutuk, iha jesus, christo, tam, beita, hang, nini ising, no, ite, hemu, nineran, mesmo, hang, ho, hemu, idane, eskolanti, sira, sira, balun, laran, foer, han, esan, judas, escariotas, nebe, fang, kasaran, jesus, kristu, ba, mate, mesmo, nune, mai, benya, koko, no, sentia, ihan, mundu, idane, nian, hamutuk, ho, jesus, kristo, iha, ultimo, seya, katak, hankala, nikus, nian, nu, dar, lembransa, nu, dar, memoria, ba, humanidade, toma, no, hatu, du, hela, sas, sin, doming, idane, ba, eskolanti, sira, atu, belemorist, du, ere, belum, domen, sira, jesus, hos, sinal, doming, ba, eskolanti, sira, ho, mona, premira, cominaun, sira, so, induni, ba, ai, han, no, tua, kmanek, no, furak, idane, ovintis, telespetadores, no, sran, idomen, sira, hotu, ihan, beedet, magnais, jesus, cristo, adome, quinta, fira, santa, haliburita, no, lori, ita, atu, hatene, konava, sentidu, lalos, eukaristianenianian, sentidu, lalos, eukaristianenian, debe, haule, ihan, mundo, atu, lori, ita, hak, besikam, bama, roma, liu, ho, si, jesus, cristo, nini, isin, liu, ho, si, jesus, cristo, nini, jesus, fon, isin, ran, atu, ita, belehang, no, hemu, lato, detihahan, hamutuk, mai, jesus, cristo, hatudumos, nini, domen, serbi, nini, amba, eskolante, sira, depois, de ser, han, rototia, jesus, cristo, rola, unu, mutin, id, ga, ena, mutin, id, abobari, nini, notat, e, depoiz, nia, face, eskolante, sira, nini, ain, ita, belah, re, e, evang, zelo, san, joão, capítulo, san, lo, recentolo, versiclo, id, to, entri, sira, ne, hoto, id, ne, be, represente, eskolante, sira, selo, mag, pedro, ne, de, nai, et, abot, face, haun, ayn, face, moz, haun, toma, jesus, kristu, de, han, e, man, be, hariz, ona, fa, siret, mag, oen, no, jesus, kristu, moz, pedro, hau, la, fasi, oen, karik, o, lahurikamutu kohau, maluk, do, vens, sira, hoto, sentidu, face, ayn, kata, haraik, an, atu, sirebi, face, ayn, kata, kasuhel, iten, stalang, hoto, ayn, id, nbe, te, iha, lau, atu, bahak, laken, no, fos, siret, konwa, jesus, kristu, ayn, id, nbe, lori, latur katak, ayn, dane, atu, halus, ala, toma, mab, ayn, id, nesan, mewzid, atu, beledad, amos, isin, lolan, toma, monubas, sala, no, pekado, tambane, ha, huhus, idane, berrai, atu, bele, lau, baidane, beras, maluk, do, sira, pedru, iho, sam, balun, atu, hato, baidane, face, hawain, meditim liutan, fiel, baidhe jesus cristo, hamoto, gehenine mahan, hamoto, gehenine domin, tambane, hau foba imi mandamentu fong, imi seha domi malu, nu dar hau ha domi imi, idane, mac centruida, unidade inian, entre jesus cristo, honinia, apostolusira, entre jesus cristo, ho humanidade toma, iha hankalan hamoto, mesmo he malaran foer, mesmo ho, hirak nebehanu inlazanezan, meditim jesus cristo, koko, atu, haretuir, sire, idak, nini zesto, iha moris mundu, nenia, belun, doben, sire, jesus cristo, nini, servijikus, ba, eskolanti, sire, iha mundu, idane, sa inudar dalang, idha, sa inudar, esperanza, idha, ba, ima, hoto, hoto, mesmo, mundu, ojim loron, ima, susarato, servijimalo, mundu, ojim loron, ima, lakon, servijim, idane, iha, idak, ninia, an, idak, servijim, ninia, an, rasik, hodih, haluhan, mos, seraseluk, ate, servitutan, jesus cristo, sa idalan, inanida, hatudu, doming, idane, bekleano, profundo, depoiz, de, nyahan, hamoto, kosira, non, nyekoko, atu, lao, tun, mai, hodih, fasih, sire, fasih, adanenian, tenki, haraik, an, atu, behle, tanfaten, solu. Fussi, fasih, ain, idane, belilorimus, ita, hodih, hanoin, hikas, iha, parokias, iha, centropastorais, amululi, xera, se, hak, besikang, hodih, celebra, eucaristia, idane, fasih, eskolanti, seran, nia, ain, fo, basira, doming, idaklean, hatudu, dalan na Roma, katak Jesus Christu, mai, lausamat tuwe, ma, servii, niya, mebe, ma, atu, ni, servii, idane, makponto, prinsipal, hosih, jesus, kristu, niyan, ba, humanidade, itoma, honine, saran, honine, haraik, honine, paciencia, honine, badinas, idane, makmundu idane, bale, saih, husi, pekado, mundu idane, bale, halakon, husi, na kukun, atu, ba, moris, naroman, rohan, lai, tamane, ketahan, mesa, ho, aih, han, mundu niyan, ho, dihaluhan, aih, han, meromak niyan, badinas, nobrani, atu, bele, han, aih, aih, idane, iham, moris, lor, lor, jesus, kristu, yan, semak, han, han, hisin, semak, hemu, han, ran, niya, sehetan, moris, banan, faten, aih, han, aih, han, ve, ha, fo, makaun, isin, rasik, tu, han, ve, ha, fo, makaun, naran, rasik, haloi, dani, atu, hodih, han, wenghau, belun, domen, sira, mundu, hin, loron, emalato, atu, baidane, homo, ne, mensaj, baita, sirvi, laos, atan, muris rohan laik, bahau, ba'o, baniya, noba mundu toma, amin.